Vamos agora atentamente ouvir um trecho aqui de uma música, o nome da canção, se é que a gente pode chamar de canção, canção tem uma pompa maior, remete a obras clássicas. Chamaria de faixa. Uma faixa, isso, uma faixa chamada Fábio Assunção. Olha aí, é uma música que faz menção ao ator Fábio Assunção explicitamente e trata da questão de vou sair, vou ficar loucão e todos sabem que Fábio Assunção vive um processo de recuperação, de dependência química. Agora, eu vou querer saber a opinião de vocês daqui a pouquinho, viu? Todo mundo vai participar dessa discussão porque é um negócio que a gente tem que se questionar. Isso tem graça ou não tem graça? Até que ponto isso pode ser considerado uma brincadeira? Vai lá, não achei outra palavra melhor para colocar aqui. Mas a Paulinha tem as informações. Do que se trata aí? Inclusive o próprio Fábio Assunção, né, Paulinha, já se manifestou a respeito dessa canção, né? Que não é exatamente super nova, mas, enfim, começou com uma versão do Gabriel Bartz, que é youtuber, depois teve essa versão do La Fúria, que já está com mais de 2 milhões de plays no YouTube. Então é uma música que está fazendo sucesso, que tem apelo aí para o carnaval, inclusive para o carnaval mesmo a gente viu que seriam fabricadas aí máscaras com o rosto do Fábio Assunção. Também nessa conotação de meme, de brincadeira, pelos vídeos que vazaram em 2017 e 2018, quando o Fábio foi detido pela polícia em dois episódios em que ele dirigiu Embriagado e que foi filmado, né, por pessoas nas ruas e tal. E passou a ser associado com esse perfil de loucão Edgar, né? Aí o que é que aconteceu? O sucesso dessa música, claro que o Fábio veio a saber, comentou até sobre isso no programa, na conversa com o Bialdi, que, enfim, considerava não muito legal, né, transformar um drama que muitas pessoas vivem em brincadeira, em meme, em tiração de sarro. E aí surgiu esse vídeo do próprio Fábio Assunção e também dos autores contando que agora, Edgar, o valor arrecadado por essa música nas plataformas digitais vai ser revertido para ajudar pessoas que lutam contra o vício. Então foi um acordo que aconteceu entre o Fábio, entre essa banda Lafuria e também entre o Gabriel Batts, para que essa grana agora vá para uma causa que é muito cara para o Fábio Assunção e para várias outras pessoas que se veem envolvidas nisso. Vamos conferir um trechinho do vídeo do Fábio, em que ele começa primeiro falando, em especial para quem vive o mesmo drama que ele. Bota do início com o áudio, Bruno. Vai lá. Oi, gente. Bom, eu não pretendia tornar esse assunto público por vários motivos, mas a imprensa resolveu comentar e os meninos foram bem generosos fazendo vídeo deles, explicando o nosso acordo sobre a música intitulada Fábio Assunção. Antes de qualquer coisa, eu queria falar com as pessoas que passam pelo mesmo problema que eu. Cada um nesse momento está num estágio, mas a nossa natureza é a mesma. Então eu quero dizer para vocês que eu não endosso, de maneira nenhuma, essa glamorização ou zoeira com esse sofrimento. Minha preocupação é com você, que sente na pele a dificuldade e a complexidade dessa doença. A minha vontade é que você tenha sempre um diálogo aberto e encontre um lugar de afeto com sua família, seus amigos e com a sociedade brasileira. E assim merecer respeito e direito a um tratamento digno. Vale aqui dizer que jamais me passou pela cabeça censurar a arte do autor e dos intérpretes dessa música, mesmo quando eu percebi o tamanho e o sucesso que a música alcançou. Nós somos artistas e eu torço muito para que vocês conquistem, cada vez mais, muitos fãs. Conheço também a luta do artista no Brasil e torço para que vocês prosperem. Mas não censurar não significa que não existe aqui uma oportunidade de conscientizar. 15% das pessoas do mundo tem problemas de adição, de dependência química. É muita gente sofrendo por não conseguir controlar suas compulsões. E eu acho importante lembrar a todos que isso não vem escrito na nossa certidão de nascimento. Todo mundo começa do mesmo jeito, achando que tudo bem, mas pode não terminar tudo bem. Aí ele explica um pouco dos termos, do acordo que ele fez com as bandas. A gente não sabe quais são as instituições que serão beneficiadas. Eles vão decidir isso provavelmente juntos. E fechou com algumas palavras bem legais que eu acho que essas sim podiam virar meme, podiam ser replicadas por aí. Ele disse, nós não somos super-heróis. Cuide de você, cuide de quem você ama, cuide dos seus amigos nas festas. E aí ele falou, lembrem que o Fabão aqui respeita a zoeira, ama a brincadeira, mas quer vocês bem e vivos, fortes, felizes e conscientes de seus atos e de suas vidas. E aí ele se refere, aí nesse vídeo que ele fez, ao vídeo dos meninos, então aí do compositor e também do líder da banda. Eles também publicaram seus vídeos. Eu separei um trechinho do Gabriel Bartz, que foi quem fez a letra da música, quem iniciou aí essa história. Ele conta um pouco de como isso começou e como que foi essa conversa com o Fabio. Quando eu fiz a música, eu fiz, era uma zoeira, assim, entre eu e meus amigos. E ela começou a tomar uma proporção que eu nunca imaginei. Cantores da Bahia, cantando, cantores do Sul, todo lugar do Brasil. E pra minha surpresa, essa semana, o Fabio Assunção entrou em contato comigo, ele foi muito gente boa. Ele conduziu isso muito bem. Ele veio com um projeto que eu não pensei nem duas vezes em aceitar. Logo que ele falou, eu acabei de primeira, que era pegar esse dinheiro que ia arrecadar nas plataformas digitais, a música do Fabio Assunção, e doar pra instituições que cuidam de pessoas com dependência química. Tá aí, essa foi a conversa entre eles, esse foi o acordo, então é isso que vai acontecer. E agora fica a pergunta que você mesmo lançou, né, Edgar? Será que dá pra rir, dá pra se divertir com uma situação como essa do Fabio Assunção? É um meme ou é uma pessoa passando por uma dificuldade? Olha, a atitude dele, pra usar uma expressão utilizada nas mídias sociais pela minha grande amiga Sara Oliveira, o cara foi gigante, é de uma nobreza isso que ele tá fazendo. Mas tem uma questão que, assim, não havia saída. O Fabio foi muito inteligente e eu acho que a coisa se ajeitou de uma maneira muito legítima dentro do discurso dele, né? Quer dizer, de não censurar, não querer censurar o artista, fazer a obra e tal, mas questionar a brincadeira com um assunto que causa sofrimento em 15% da população mundial, como ele explicou aí. Quer dizer, gigantesca a atitude dele. Tem que usar isso agora como uma ferramenta de conscientização e uma ferramenta educativa, né, Edgar? Então eu acho que foi uma bola dentro aí. É traço. E usando não só a influência que ele tem, mas também dos outros que resolveram fazer aí a música, não sei se pensando ou não que pudesse ferir alguém. Sim. Mas agora mais conscientes da responsabilidade e revertendo essa renda pra essas instituições e podendo ajudar muitas outras pessoas. Eu acho que essa música só seria aceitável se o Caio, se o Fábio Assunção não fosse dependente químico. Se ele fosse alguém que não tenha esse problema e tivesse doidão na balada, tivesse sido flagrado um ou duas vezes, acho susto. Obviamente sou contra a censura, concordo com o Fábio Assunção, mas eu acho que é de mau gosto. Com certeza de mau gosto, mas a gente já tratou aqui várias vezes, né, sobre os limites do humor e concluindo que o humor funciona assim como uma sátira de estereótipos. E não surpreende que muita gente ache isso engraçado. A gente falou daquele episódio da Porta dos Fundos, tem gente que acha graça no discípulo de Jesus, Tomé, levando cocaína pra Santa Ceia. Ou pra Maria Madalena se prostituindo em orgia com os demais discípulos. Esse é o tipo de humor que tá sendo veiculado pelo Porta dos Fundos na Netflix. Não surpreende que essa música tenha feito tanto sucesso. O ponto positivo é a mudança de atitude do Fábio Assunção em relação à liberdade de expressão. Vamos lembrar que ele tentou sim, queria censurar o filme do Danilo Gentili, no qual o próprio filho participava e queria censurar por divergências políticas com o Danilo. Me lembrou muito aquela máxima do Chico Buarque, né, Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Mas enfim, também é uma oportunidade pra gente refletir quando a gente trata de Fábio Assunção, com esses episódios públicos aí de entorpecimento, eles comprovam, Edgar, a ingenuidade daqueles que advogam que o consumo de drogas é um ato exclusivamente individual. A gente vê a repercussão social. A Paulinha falou aí que ele teve problemas por dirigir embriagado, mas é muito mais que isso, nos dois episódios houve dano a patrimônio público e depois a colisão com três veículos, Edgar. É, causou um acidente no caso aqui de São Paulo e desacata a autoridade também. O adicto sem tratamento, ele é uma bomba relógio, né, e esse é um dos motivos pelos quais a questão da legalização de drogas tem que ser debatida com muito mais maturidade e um olhar pra realidade, até porque a tragédia vira uma questão de circunstância nesses casos. O que você quer falar, Vini? Acho que é isso, então, pra mim, bola dentro aí do Fábio Assunção. Eu acho que só a pessoa que tá passando também, né, por essa doença, por esse vício, sabe aonde que pega, aonde que atinge, né, então a gente não tem também tanta ideia assim do quanto machuca, né, que pra gente é uma música e tal, tá fazendo ali uma zoeira, mas e pro cara que tá sendo o alvo disso, né, então acho que ele encontrou uma saída bem legal mesmo, parabéns aí pro Fábio Assunção. É, tipo, vamos pensar, né, no que tá fazendo, no que tá gerando entretenimento, né, no que é visto como entretenimento, vamos refletir sobre isso, né.